Bom telespectadores, nós iremos mostrar para vocês duas feiras muito importantes que acontecem aqui no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo, que é a FCE Pharma e a FCE Cosmetic, onde todas as últimas inovações e tecnologias, tanto do setor cosmético como do setor farmacêutico, são apresentadas aqui, nessa que é a principal feira do segmento. João Paulo Piccolo, um prazer estar aqui com você de novo, que é o CEO da Nuremberg MES, que faz e realiza essa feira já há muitos anos. E nós estamos num espaço inovador, que é um espaço VIP, onde é recebido os principais compradores, a indústria, mas de uma maneira diferenciada, uma maneira onde o serviço a parte de alimentos e bebidas, a parte de conteúdo, a arquitetura do espaço, a maneira de se chegar ao evento, isso tudo é feito com muito carinho e eu acho que essas pessoas que são importantes compradores, eles têm que ter um atendimento à altura. Verdade, a gente tem que entender que os principais compradores da indústria, eles são muito assediados, então a gente entendeu que a gente precisava de fato tratar esses profissionais de uma maneira também diferenciada. Então toda a comunicação com esses profissionais é feita por telefone, a gente não manda e-mails, correspondências, é um serviço de concierge, eu tenho pessoas dentro do escritório fazendo esse tipo de ativo, eu recebo esses profissionais num ambiente sofisticado como esse, imagino que você vai passar um pouquinho as imagens para os nossos amigos telespectadores, eu tento além de receber esse profissional de uma maneira mais sofisticada, eu tento oferecer uma grade de conteúdo também sofisticada. Então a gente tem uma parceria com as principais consultoras do país, AC News, Ernest Young, Porsche Consult, que nos ajudam a construir uma grade de eventos e o bacana, agora há pouco eu estava conversando com um dos líderes da indústria farmacêutica e acabamos de terminar a grade de palestras, ele saiu chocado com o que foi apresentado e essa é a intenção, parece que o cara levou um soco no estômago, que realmente é provocador, é interessante, é inovador o que a gente está oferecendo aqui durante esses dias nas FCS. A Nuremberg MES, eu considero a promotora boutique, eu já comentei isso para os consultores explicadores e com você. Subir a régua num evento B2B, cada vez mais você tem que trazer coisas novas e diferentes. Essa grade que vocês desenvolveram são temas que as pessoas dão vontade de sair do seu escritório, do seu dia a dia para vir participar do evento, absorver esse conhecimento, ter o relacionamento que é gerado e também sendo tratado de uma maneira totalmente sofisticada. O João Paulo me conta que hoje à noite nós vamos ter aqui o Alex Atala fazendo uma experiência gourmet, vamos ter aí um evento de vinhos. Exatamente. Você une todos os desejos, as vontades, as experiências em torno do business, que eu acho que é isso que vai trazer a evolução do nosso mercado. A gente está muito feliz com os resultados que a gente vem alcançando no nosso portfólio, em todas as nossas feiras. Esse programa que a gente chama de Hospitality Class, ele foi criado ano passado e desde então vem sendo um sucesso. A gente conseguiu fazer com que esse processo fique registrado no calendário dos principais compradores das indústrias que nós atuamos. Então a gente está muito feliz, os nossos clientes também, porque a gente está cada vez mais crescendo uma audiência mais qualificada para os nossos eventos. Então é uma relação de ganha-ganha e eu estou muito confiante de que esse é só o começo e mais coisas boas por vir. E falando da exposição, nós temos quantos expositores nesses dois segmentos e o que você percebeu, o que você viu de lançamentos inovadores, tanto no setor farmacêutico como no setor cosmético? Primeiro a FCE é um evento bastante tradicional, são 23 anos de história, são duas indústrias que representam uma força gigantesca. A indústria farmacêutica nacional hoje é a quarta no mundo, já a cosmética é a terceira, já chegou a ser a segunda, hoje é a terceira maior indústria do mundo. Aqui nesses três dias os nossos visitantes vão encontrar mais de 1.100 marcas expositoras, uma audiência de aproximadamente 16, 17 mil pessoas, essa é a nossa expectativa. Em termos de novidade fica difícil falar uma específica, mas é o que há de mais moderno, mais inovador no mundo, você encontra aqui nas FCEs. João Paulo Piccolo, é um prazer estar com você aqui no Radar Television. Você que é a jovem liderança do nosso mercado, junto a Nuremberg MESC, nós temos aí acompanhado o desenvolvimento de vocês aqui no país, lá fora, e a gente fica muito contente de poder transmitir isso para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Otávio, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Nós somos já amigos e é muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Otávio, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente mais um prazer tê-lo aqui com a gente mais um prazer tê-lo aqui com a gente mais um prazer.